Pessoas iluminadas do meu Brasil, hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para aplicar a minha logomarca nas fotos aqui no Lightroom. Pois é pessoal, quando eu quero aplicar a minha logomarca nas fotos que eu vou enviar para a minha cliente, para que ela possa escolher, por exemplo, as fotos que ela vai querer que eu finalize o tratamento, eu faço dessa forma aqui, eu vou mostrar aqui no Lightroom para a gente ver. Quando eu estou aqui no Lightroom e eu quero aplicar, por exemplo, a minha logomarca em todas essas fotos aqui que eu vou exportar, eu seleciono todas, então, Ctrl A para selecionar todas, Ctrl Shift E para exportar, né? Então, eu vou clicar aqui em marca d'água, seleciono o menu aqui, marca d'água, e eu vou alterar, eu quero editar a minha marca d'água, eu quero bolar uma que tenha a minha logomarca, então selecionei a opção ali, e no caso você pode tanto colocar texto, por exemplo, a gente está colocando um texto aqui, direitos autorais, posso colocar meu nome e tal, mas eu quero a minha logomarca, então eu vou em opções de imagem, clico em escolher, escolho a minha logomarca lá, eu prefiro jogar em PNG porque daí eu consigo transparência, tá gente? Mas pode ser tanto imagem JPG ou PNG, escolhi aqui o PNG e eu vou ter a transparência da minha logomarca. E aqui nessa aba de efeitos de marca d'água, eu vou ter as opções de opacidade, o tamanho também, ó. Eu posso determinar o lugar onde ela vai ficar, ela pode ser ajustada ao centro, ou eu posso preencher também, colocar em preenchimento aqui. Então eu posso trabalhar com ela, e aqui no tamanho, eu posso trabalhar com ela em proporcionalidade, ó, aumentando ou diminuindo a proporção dela, ou eu posso pedir para ela ajustar, ou preencher, na qual ela vai tentar ao máximo utilizar toda a área da minha foto e a área da arte da logomarca. E a área da arte da logomarca. No caso eu vou colocar proporcional e eu vou querer colocar centralizada, tá gente? Então na âncora, eu vou ancorá-la aqui pelo centro. Então na opção de âncora, eu vou ancorá-la pelo centro, olha aqui. E aqui eu vou aumentar a proporção dela. Só que ela está 100%, né gente? Ela está a opacidade 100%, ou seja, ela está opaca, totalmente opaca. Eu vou diminuir aqui, vou colocar, por exemplo, para uns 30%. E antes de salvar, como eu gostei dessa pré-definição que eu fiz aqui, eu vou salvar essa pré-definição para utilizar em outras vezes. Eu clico aqui no personalizado e escolho a opção salvar configurações atuais como nova pré-definição. Vou colocar aqui, logomarca João Américo. Centro, né? Que ela está centralizada. E vou criar aqui. Dou ok. E vou clicar em exportar. Olha aí que legal. E agora, as fotos vieram aqui, ó. Todas exportadas com a minha logomarca. Ah, João, não gostei. Ela ficou muito grande. Eu queria que ela fosse menor. Vamos lá. Na exportação, Ctrl Shift E. Vou lá na minha logomarca João Américo. Eu vou botar editar marcas d'água. E aqui eu vou diminuir a proporcionalidade dela, a proporção dela aqui, ó. Vou colocar ela mais centralizada. Vou salvar, atualizar pré-definição, logomarca João Américo centro, olha lá. Então, salvei essa nova pré-definição, vou dar ok. E agora eu coloco para exportar de novo. Vou sobrescrever. E aí, legal, ó. Agora, nossa logomarca aí está exportada em todas as fotos. De uma forma tranquila para deixar, né, bem evidente ali, centralizada para o nosso cliente. E aí, viram como é fácil aplicar a logomarca nas suas fotos aqui no Lightroom? Gostaram, gente? Dê um joinha aí, compartilhe com seus amigos. Escreva aqui nos comentários alguma dúvida ou sugestão que vocês tiverem para os próximos vídeos, que ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é João Américo, um grande abraço a vocês e até a próxima.